O Homem-Aranha é um dos heróis mais conhecidos e amados de todo o universo Marvel, não somente pelos seus atos de heroísmo, mas pela sua cativante história de um adolescente tímido e sem jeito que ao ser picado por uma aranha radiotiva conseguiu suas super habilidades, e aprendemos com ele que com grandes poderes vem sempre grandes responsabilidades. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Arthur e seja bem-vindo ao canal Paradoxo, onde você aprende mais sobre heróis e vilões. Antes de iniciarmos o tema de hoje, por favor não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, porque isso me ajuda demais. Falo isso porque ao se inscrever e deixar o gostei, o YouTube entende que meu conteúdo é relevante pra você, o que vai aumentar o alcance dos vídeos e você receberá sempre os meus próximos vídeos. Sem muita demora, hoje você vai ver as 5 vezes em que o Homem-Aranha fez o impossível durante as lutas. Por isso fique até o final e se liga aí. O Rino é um grande vilão do Cabeça de Teia e já causou problemas para ele várias vezes. Em sua primeira luta contra o Aranha, Rino era forte demais para o Acnidio vencer em uma luta corpo a corpo. Porém quando tudo parecia perdido, Peter usou sua inteligência conseguindo por fim vencer o vilão. Número 2. Os Esmaga Aranha Spencer Smite, um cientista muito inteligente que era especializado em criar robôs capazes de esmagar o Homem-Aranha. Tais robôs eram conhecidos como Spider Slayers, ou no português, Esmaga Aranhas. Esses robôs foram desenvolvidos especialmente preparados para serem superiores às habilidades de Aranha de Peter. Mais uma vez sem saída, o Aranha usou sua inteligência e conseguiu acessar o painel de controle de uma das máquinas, conseguindo assim vencer a luta. Número 3. O Escorpião MacDonald Gargan, mais conhecido como Escorpião, foi usado num experimento tramado por J. Jonah Jameson, que misturou os genes de Gargan com o de um escorpião, um predador natural de aranhas. Depois disso nascia o Escorpião. Como era de se esperar, o escorpião era páreo para qualquer um dos poderes do Cabeça de Teia e acabou vencendo o herói. Porém Gargan cometeu um grave erro ao se concentrar em destruir a cidade. Foi aí que Peter aproveitou a oportunidade e arrancou o ferrão do escorpião, finalizando ele por completo. Número 4. Homem-Aranha vs. Homem de Ferro Em Guerra Civil, o Cabeça de Teia começou lutando ao lado de Tony Stark, o Homem de Ferro. Porém Peter percebeu que os ideais de Tony estavam deturpados e se junta ao Capitão América. O Aranha entra em um confronto com o Homem de Ferro, mas tem sua armadura desativada por Tony. Mas quando a batalha parecia perdida, o Aracnid consegue hackear a armadura do Sr. Stark e milagrosamente o derrota. Número 5. Homem-Aranha vs. X-Men Pois é pessoal, o mais incrível ficou para o final. Em Guerras Secretas, após um desentendimento, o Homem-Aranha entra em uma luta e consegue derrotar sozinho o Wolverine, Ciclope, Colossus, Noturno, Vampira e Tempestade. Após imobilizar Noturno com suas teias, Peter consegue vencer os outros heróis com facilidade, feito esse que é considerado um dos mais improváveis dos quadrinhos. E aí pessoal, o que vocês acharam dessas histórias de hoje? Por favor, deixem a opinião de vocês nos comentários para eu poder interagir melhor com vocês. Também deixarei o Instagram do canal no primeiro comentário, para você que quer acompanhar mais conteúdos de animes e heróis. Eu vou ficando por aqui e vejo você na próxima história. Obrigado. 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 Obrigado.